Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a incertinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada Eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a incertinha, mas eu gosto é das erradas Eu sou botada nas cachorras, botada nas safadinhas Bota, 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 bota Escuta, bota, 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 Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria, não tô valendo nada Tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Olha, quer namorar comigo? Tá de palhaçada, eu sou da putaria Não tô valendo nada, tu quer, tu quer casamento, mas eu quero cachorrada Nada contra a certinha, mas eu gosto é das erradas Toda a minha ésa, puta, puta, puta Toda a minha machte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL